Atenção! Entram pela reta final e Granzeca mantém a ponta, mantém da meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Capofora Espírito Niju corre em segundo, lá por dentro Caveira corre em terceiro, em quarto, Capofora vai aparecendo o competidor hoje em setembro, assim os competidores vão cruzando a seta dos trezentos metros finais e Granzeca mantém da um corpo inteiro de vantagem para Espírito Niju, corre em segundo, Caveira corre em terceiro, colado a cerca interna Joaquim Man, corre mais próximo em quarto, na ponta Granzeca, firme dois e três, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa, Final primeiro, Granzeca, segundo entre Caveira e o competidor Espírito Niju, depois Joaquim Man e os demais, vamos aguardar o placar